Zocano, sem jogar esse negócio. Sabe o que eu tive uma ideia? Vamos jogar outro jogo. Aquele jogo em dupla de fazer comida. Sabe o que eu tive uma ideia aqui muito boa? Que ideia? Ó, é o seguinte. Você sabe que o Stanzin me trollou semana passada e tal, e ficou por isso, né? Ah, sim. Não lembro. Agora eu tenho que dar o troco. Vamos trollar o Stanzin. Eu não tenho uma facinha. Daqui a pouco eu trolei esse menino e acabei me laçando. Coisa rápida, coisa boba. Eu tive até uma ideia muito genial. E qual que vai ser essa ideia? A minha ideia é ir lá... Calma, o que eu tô pensando? É... Tive uma ideia boa. Que tal pegar o Pog e fazer como se ele tivesse desaparecido? Ai, Pedro, mexer com... Pedrão, pode tocar em tudo. Acho que menos no Pog. Tá bom, fechando. Porque quando mexe no Pog... Quando mexe com o Pog, ele fica muito bravo. Meu Deus do céu. Pogzinho, falta colocar a ração pra você. Mas eu vou lá no mercado comprar, senão vai ficar sem ração ainda. Viu, garoto? Vou colocar um pouco de água. Pog. Pog. Poginho. Ó, se você ficou atrás da casa de novo, eu vou te dar ali... Pog. Pog! Pog. Geralmente quando eu falo Pog, ele vem correndo. Na hora de comer ainda, geralmente ele vem todas as vezes. Poginho. Pog. Pog. Alguém pegou meu cachorro? Poginho. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele nunca sai. Ele nunca sai dali. Ele sempre fica ali. Ah, que foi o pilantra que pegou meu cachorro. Tá, 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 tá. Isso, tá. Eu tenho foto do Pog. Eu preciso espalhar coisas e ver se eu consigo encontrar ele. Primeiro eu também preciso ligar pra vizinhança pra ver se o pessoal viu o Pog por aí, né? Tá, 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 tá. Vamos tirar uma foto. Vamos colocar vários cartazes espalhados. Acho que vai ser uma boa ideia. Isso, isso, isso. Pronto, já consegui imprimir todos os cartazes. E olha, o Pog tá bem nítido. Eu só preciso ligar pros meus amigos pra ver se eles vão me atender. Hmm, deixa eu tentar ligar pro pessoal. Vamos ver se o pessoal vai me atender. Hmm... Oi, Sam, o que que foi? Eu preciso que você venha aqui em casa. Ah, tô roubando. Olha, eu quero te perguntar uma coisa. O que? Você sabe... Você viu o Pog e ele passou por aí? O Pog? Não. Ele sumiu. Eu não encontro ele em lugar nenhum. Ele sempre fica aqui em casa. Ah... É... Que estranho. Você tem certeza que você não viu ele? Nunca. Na minha vida. Ah, tá bom, tá bom. Você consegue vir aqui em casa, rapidão? Ah... Já... É... Coincidencemente eu tô na frente dessa casa. Ah, entendi. Entendi. Tá, mas... É que eu tava vendo os cartazes que quis? Então, é o... Cartazes procurando o Pog, sabe? Eu não encontro ele em lugar nenhum. Ah... Já tem mais de... Quase 10 horas que ele sumiu. Ah... Então, ele... Ele não tá como desaparecido ainda. 10 horas, Pedro. Ele não consegue ficar nenhuma hora fora de casa. Ó... Eu vi que a polícia é 24 horas, entendeu? É 24 horas... Pedro, me ajuda a espalhar os cartazes, por favor. Ah... Tá bom, tá bom, espalho. Mas... Eu... Eu não quero fazer sozinho não. Porque eu chamo... Alex, tá por aí, Alex? Alex! Alex! A-Zu... A-Zu... O que ele tá fazendo? A-Zu... 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 E se, e se, pode ter acontecido pior, e se ele não conseguir voltar mais pra casa? Eu não acredito, eu não quero, eu não quero nem pensar nisso, calma, calma, eu não quero nem pensar nisso, tá tudo bem, tá, tudo bem. Mas, e se eu nunca mais ter um pau-guizinho, eu gosto tanto daquele cachorrinho, eu não acredito, eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dele. Que foi? Já espalhei alguns cartazes na rua, alguns postes, mas tá, acabou. Acabou? Aham. Já espalhou todos? Eu espalhei até lá na perda da minha casa também. Tem mais um pack aí, fica à vontade. Obrigado, viu? Ai, mano, eu tenho que ir lá no Japan agora de novo, pera que eu tenho que pegar minha moto. Tá bom, obrigado, amigo. Não acredito. Eu não acredito, eu não acredito. Mas, oxi, tem alguém aqui? Alô? Acho que não, pera aí. Tá, respira, isso vai dar tudo certo, você vai encontrar seu cachorrinho. Nada de mal vai acontecer. Nada, nada. Eu não sei não, eu não sei não. Eu quero, eu quero meu cachorro de volta. E se eu descobrir? E se eu descobrir se alguém fez alguma coisa de mal com ele? Ah, se eu descobrir, eu vou acabar com todos. Você vai ver. Eu vou me vingar de qualquer um que tocar no meu cachorro. Eu vou acabar com todos que fizer alguma coisa pro meu cachorrinho. Sim, eu vou acabar com todos. Eu vou vingar. Eu vou vingar qualquer um que tenha pegado o Pog. Sim, eu vou ter minha vingança. E vou acabar com todos. A minha casa já não existe mais. Isso tá muito bom. Melhor dar embora daqui. Alex! Alex, cadê você? Alex! Eu preciso encontrar o meu cachorro. Eu preciso acabar com... Poguinho tenha feito qualquer coisa aqui do meu cachorro. Poguinho, cadê você? Poguinho, onde você está? Oh, estranho. Ah, eu não encontro. É o Stan. Eu sei que é o Stan. Mas ele acabou com a minha moto. Tá preocupado com a moto? Olha a praça. Claro, eu tô preocupado com a minha moto. Pra que quero? Ah, agora sim eu vou encontrar o Poguinho. O que foi? O senhor não vai encontrar o seu Poguinho? Como não? Não. Ele vai encontrar sim. Ele vai encontrar sim. Vai. É, o Stan, você tem que calmar, cara. O Poguinho desapareceu, você vai estar te contando todo mundo. Você nem sabe o que ele pegou o Poguinho. Pra que ele… Ah, que ele vai fazer chiquito. Por que, meu Poguinho? Aquele vai fazer chiquito. Eu tô tão em paz na cidade. Nem foi melhor. Ai meu Deus. Calma. Que misericórdia, amém. Isso só que eu já era. É fácil. É só eu compensar destruir todas as casas que eu vou encontrar o Poguinho. Eu vou ter minha vingança, ninguém pode ter capturado o Pog. Mas o Pog desapareceu e nem sabe quem que é. Eu tenho quase certeza que ele não desapareceu, ele nunca desapareceu. Ele foi fazer xixi. Xixi? Não, ele tem um lugar pra mim. É, não, não. Relaxa, pessoal. Você tem que fazer, sabe o que? Terapia, terapia. Terapia? Tudo bem. É. Vamos lá, tio, o que eu tenho que fazer? É, você tem que tomar um chá. Um chazinho? Um chá de camomila. Chá de camomila? Falou pra você o que, Pedro? Nada, você nada. Ele devia comprar a promoção do supermercado. É, então. Falou o quê? Pedro, vem cá! Você não vai me escapar, vem cá! Você tem que falar alguma coisa pra mim, me diga. Sim, claro que tá apertando. Pedro, solta ele! Solta ele! Solta ele! Desembucha! Tá bom, vou te soltar, Pedro. Soltei. Tá, mas você não vai se mexer. Que que foi? Você não vai se mexer. Ok! Sim, desembucha. Você também não, Alex! Tá bom, vou falar. Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar tudo que você precisa saber. Você parece que sabe de alguma coisa. Eu comi dois hambúrgueres ontem em vez de um. Por isso que você tá com a tabuca mais cara. Tudo bem. Olha, eu vou te dar... Não, não, eu vou te criar um laser de novo. Eu vou te dar uma chance, Pedro. A próxima atentação vai ser esse que eu vou te dar. Poxa, Alex! Você vai ter o corpo não. Vai ter a vida mesmo. Tá. Agora... Dona em uma. Dona em duas. Dona em duas. Não, não, não. Vou falar, vou falar, vou falar. Dona em três. Opa, pera aí. Pronto. Meu Deus, ele tá doendo. Eu vou falar, eu vou falar. Tá bom, posso falar a verdade. O Alex me deu a ideia de ir lá e trolar você pegando o Pog. Aí o Pog tá na casa do Alex. O Pog tá na casa do Alex. Foi uma trollagem do Alex. O Alex teve toda a ideia. O Alex teve toda essa ideia, né Alex? Porque é que eu tô levando os créditos por isso. A culpa é dele. A culpa é sua, Alex. Que mentira. Você sabe que eu não te troquei com o Pog. Eu te conheço muito bem. Pode sair, Alex, saia. Coisa feia, Alex. Eu falei pra você não fazer isso. E você, Pedro, você vai continuar aí, sabe por quê? Porque o Alex não faria isso. Você conheceu, Alex. Foi Alex. Você é um mentiroso. Eu juro que o Pog. Você não tá... Como é que é? Eu juro que o Pog. Você que é falecer. Você que é falecer, né? Alex, entrega meu cachorro. Espera aí que eu tô buscando ele. Fica aí. Fica aí. Tá bom. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Tá bom. 3, 2, 1. Pode vir direto a mim. Vem. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Tá entendido? Tá bom. Vou te soltar. Fica aí. O Pog. Que coisa é fofuxo. 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 Que é o bom garoto do papai. 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 Ele tá botando buraco ali no centro da praça. Nunca mais. Ele sentiu o cheiro da caixa de areia. Toque no meu cachorro. Tá entendido. Tá bom. Tá bom. Sente o cheiro da caixinha. Bom, eu acho que tá tudo bem, né gente. Agora só a gente precisa reconstruir tudo. Espera aí. Tudo bem? Vem! Ai, tudo! Vem! Tá tudo bem agora, né gente? Tá tudo! Vem! Aham, sim! Eu não tenho casa! Como assim? Não tenho casa! Ah, minha casa! Sumiu! Tá tudo bem, né Alex? Sumiu! Você não vai reclamar nada, né? Porque você estava fazendo complô com seu amigo Pedro, né? Me dá esse poder! Não, não vou te dar poder! Me dá esse poder!